Wario na yo-yo As still do night to splix to flibê Leg to lake and we do do night Que diabo é isso? Mano, tava com saudade de começar os vídeos cantando, velho Eu tava lembrando aqui, eu começava meus vídeos tudo cantando Porque cantar, cantar é bom, cantar nos faz feliz, cantar nos alegra, cantar é vida Depois que canta, canta os males e espanta Quem acredita nisso? Quem canta os males e espanta? Mano, quando eu tava com medo, ainda me lembro Quando eu ia pra um lugar, né, com medo assim, era tudo escuro e tudo mais Ou então eu ficava em casa sozinho e eu ficava com medo e eu começava Glória, glória, aleluia, vencendo em Jesus Por quê, mano? Porque eu tava com medo Quem canta os males, mano? Só vamos, tamo aqui com mais um vídeo Mano, início de vídeo padrone Padrone do início de vídeo Quem deixa o like faz boiá Quem deixa o like dá boiá Quem deixa o like dá boiá Quem deixou o like já deixou o like, então vai dar boiá já já Na próxima partida, assim que tu acabar esse vídeo aqui Tu vai puxar o app e tu vai dar boiá Quem acredita, deixa o like Se inscreve no canal, se é novo no canal Toma rumo a 100 mil inscritos Quem já é inscrito é nós, tamo junto Ah, me segue no Instagram Nesse vídeo aqui Eu vou estar trazendo uma notícia pra vocês Que provavelmente vai acontecer aqui no Brasil Que já tá acontecendo Já acontece, né? Lá nos gringos Lá nas gringas Que é o quê, mano? A calça angelical lá nas gringas Tá 199 diamantes Mano, vocês sabem o que é isso? 199 diamantes? É muito barato, fi Tá muito... Tá só 100... Mano, e tá na loja Tu vai lá na loja da gringa Tá lá, calça angelical 199 diamantes Cês acreditam nisso, mano? Cês acreditam? E aqui, só vem em evento, né? Aqui no caso no Brasil Ó, calma aí Vim pra cá, dropei Tentava dar uma puxada de capa Não foi Puxei pra cá Vim pra cá O maluco tacou o gelo Deu uma rajada Deu uma rajada Vim pra cá O capa não fluiu E toma Tacou granada Vim pra cá Tchau, Batu Volta pro lobby Pra ficar lá Ficar mais esperto Na próxima parte Ficar mais esperto Então, mano Lá nas gringas A calça angelical Tá 199 diamantes Lá na loja E tem outros itens também Lá Que é alguns tênis Alguns sapatos Os pisantes lá Doideira lá Da gringa Tá bem baratinho lá As skins, né? No calça angelical Que aqui no Brasil Todo mundo quer Todo mundo quer Tá pegando A calça angelical aí E não consegue Lá na gringa Eles tem uma facilidade Muito grande De tá pegando A calça angelical Até porque, mano A calça angelical Não é uma raridade, tá? O brasileiro Fez ser raridade Então, o que que acontece Com isso tudo Lá na gringa Tá 199 E tá na loja Tá não é nenhum evento Tá 199 diamantes O que que acontece? O que que acontece? O que que acontece? Se lá na gringa, né? Provavelmente Lá na gringa Tá alguns itens Lá na loja, né? Tem item Mano, é sempre assim Primeiro vai pra gringa E depois vem pro Brasil Então Eita, play Quer dizer que a calça angelical Vai vir pro Brasil Por 199 diamantes Mano Não sei se você vai vir Por 199 diamantes Mas Eita, Deus Já bateu o carro aí, Deus Pelo amor de Deus Dá uma ré e vai-se embora, Deus Finge que Eu nem vi Eu nem vi o que aconteceu aqui Então, mano Mas Provavelmente O que que pode estar acontecendo? Pode não vir por 199 diamantes Mas Sempre que vem pra gringa Normalmente vem pra cá Pode estar vindo pra loja Tá? Mano Se a calça angelical Vim pra loja Vai ser muito da hora Aqui no Brasil, mano Que lá na gringa Então eu concordo Que tem que ser igual Se lá na gringa tem Por que que aqui não tem? Né? A gente tem que Que pensar desse jeito aí Lá na gringa tem Provavelmente vai vir pra cá também Né? Na maioria das vezes Isso acontece Então vamos aguardar Vamos esperar, tá? Tô na torcida que venha Porque eu, playzinho Não tenho calça angelical Queria muito ter Quem não quer ter a calça angelical? Né, mano? A calça angelical é bem da hora, mano A calça angelical é É a calça angelical, mano Não tem o que fazer Então Eita, Deus Ah, bateu não Dropou aqui Então, mano Tava lá Tava por 199 diamantes Na gringa Eu vou tentar Mostrar um vídeo pra vocês Que Na loja, né? Na loja Mostrando o que tá realmente Por 199 diamantes E dá pra comprar sim Aí tem o maluco atirando ali Calma aí, doidão Pegar o cover aqui Vim pra cá Te ver o Alex Tô Alexizado Não sei onde é que o maluco tá Ele tá atirando em mim Eu não sei onde é que ele tá Como é que eu atiro nele Se eu não sei onde é que ele tá Aí tá atirando em mim Ô, esse maluco tá chato, hein Eu não sei onde é que ele tá Ele continua atirando em mim, mano Eu olho pra lá Não vejo ninguém Vou dar uma rilada aqui A gente vai brincar um pouquinho também, doidão Fica esperto, não, hein Ele tá lá, ó Continua atirando Será que ele tá em cima do galpão, mano? Não sei onde é que ele tá, não Ó, tem o maluco na direita aqui também, ó Cadê? Vou usar carrinho aqui, ó Ei, Zé Caim Ei, Zé Caim Turou pôr no carro Ei, doidão Toma capa aí, ó Já desce do carro, toma no capa É nóis Vim pra cá Vim pra cá Tomou mais uma Fica no chão Vou acabar com a tua dor Joga uma granadinha Joga outra pra garantir, né Vai que ele é um homem de ferro Tá aqui outra granada Já finalizou É nóis Lá vem um amigo dele Tá vindo ali por trás O amigo dele já veio Vim pra cá Vim pra cá Lá, amigo dele deve tá com raiva Porque eu finalizei O outro amigo O amiguinho dele deve tá dizendo assim Vai pra cima dele Quebra ele Quebra ele que ele me finalizou Que nóis é da maldade Deu uma riladazinha no kit Agora nós vamos pra cima de novo Cadê ele? Vem pra cima Vem, amiguinho Cadê teu amiguinho? Dá uma olhada ali Porque eu precisava que a câmera tinha parado Olha lá está ele, ó Vou pra cima Uh, toma cá É nóis Então, mano Se vem lá pra loja Né, lá pra loja lá Das estrangeiras Né, provavelmente vai vir pra cá Pro Brasil, mano Né Tô, tô Eu tô acompanhando muito aí O que que tá acontecendo Com a calça angelical Porque a calça angelical É uma cor que eu tô querendo muito E vocês tem muita curiosidade Em tá sabendo Né, então Não é fake, tá? Não é clickbait Não é fake Realmente Pode tá vindo aí Né Realmente Vem lá na gringa Né E Se veio lá na gringa Provavelmente pode vir pro Brasil Né Pode acontecer de não vir? Pode Mas a chance é muito grande De tá vindo, mano Se tá lá Provavelmente vai tá vindo aqui também Né Então vamos Vamos aguardar aí Eu tô muito ansioso, mano Tomara que venha logo Que eu tô querendo a calça angelical Assim que eu botar a calça angelical Eu vou vestir ela E não vou tirar ela mais não Mas vai ficar suja Eu vou usar ela suja Eu vou ter trocação Assim que sair da trocação Vai ficar suja Eu vou deitar no mato com ela Vou tomar banho com ela Vou Vou sair pra festa com ela Eu vou fazer tudo, mano Eu vou pra igreja com ela Eu vou Eu vou Não sei, mano Eu vou fazer várias coisas Mas não vou tirar a calça angelical Não, cara Mas que aí, mano Minha câmera tá querendo parar aqui, mano Minha câmera Não sei se ela parou Mas tamo aqui Não para agora não, câmera Deixa acabar o vídeo aqui Vamos aí Nós e mais Nós e mais três Cadê o restante? Mano, quem curtiu essa notícia aí Deixa nos comentários E se vim Deixa nos comentários Eu quero saber se tu vai Vai pegar a calça angelical Se curtir essa notícia Se tu vai pegar Porque eu vou garantir a minha Eu curto demais Então Quero que venha o loco Bora lá Cadê vocês? Cadê o resto, mano? O maluco tá por aqui, mano Final de partida Deve tá lá do outro lado, sabia? Lá naquele outro lado do morro lá Esperando a gente subir lá Esperando a gente subir lá Vamos na cautela aqui, mano É sem de boca Vamos na cautela aqui Ficar esperto Olha o gelinho aqui Aqui, Deus Olha o gelinho aqui Cadê tu? Ih, subiu Gelinho, olha Aqui, 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 olha Gelinho aqui, olha Vem, vem Pega aqui, olha Gelo É nóis Agradece Bora lá, mano Falta quantos? Falta ainda Falta o restante Ainda tá lá em cima, mano Eu vou buscar ele Vamos dar uma olhada aqui atrás Vamos ver se não tem ninguém em costa Agora começou o negócio Começou o negócio É nóis Os maluco tá lá em cima O playzinho tá indo Com gosto de gás Tá na maldade Tá com aquela ódiozinha no coração Tá querendo levar aqui Cheio pra cá Vim pra cá Lá está eles ali Ó, já vi Eu já vi Vou dar uma agachada aqui Ele me viu também Ih, dá pra ele me atirar Calma aí, doido Deu uma rajada nele Tá com gelo O gelo saiu atrasado Tá saindo atrasado direto Não sei porquê O maluco correu aqui Ih, vem pra cima de mim Toma aí, ó Deu uma rajada e tudo Teu amigo também tá vindo pra cima de mim Playzinho versus dois Já derrubei um Vim pra cá Deu uma rajada Ele tá sumindo Vim pra cá Vim pra cá Vim pra lá O maluco tá aqui Já tá aqui Toma É nóis A deus ali Deu uma ajuda ali Deu uns tirinhos ali Deu uns tirinhos não Deu uns tirão, né mano Que eu dei pouco tiro Nesse último aqui Mas aquilo é nosso É aquilo que eu tô falando É isso Fica de boa aí Que aquilo é nosso Então bora lá Volta mais um Cadê ele Foda tudo aí É a hora que o maluco desespera Cadê o Eu vi o nick do Playzinho Aparecendo cinco vezes Aí ele fica pensando Ó O Playzinho tá vivo Tá matando aí O que eu vou fazer Da minha vida Ele deve tá por aí No meio do mato aí Escondido aí Agora onde eu não sei Cadê ele Dá cara pra nós E doido Tá atrás de tudo Doido Cadê ele E lá está ele Toma Deu um capa Pra ficar esperto Tá com o gelo O maluco Tá com o gelo rápido Deu outra rajada Ele não cai Eu não sei porque Ele não cai Porque é imortal Puxei pra cá Peguei o couro Vai aqui E toma Eita Que é boiado Espeito Boiado No Playbo Então é isso aí Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Se curtiu Deixa mais restante Like Compartilha esse vídeo Pra um maior número De pessoa que vocês puderem Não sei nem se a câmera Parou de gravar Mas não sei mano Que parece que Tá um negócio Dispositivo E está alguma coisa Aqui mano Então é nóis Tamo junto Valeu pra que assiste Até aquele abraço Esquece não hein Deixa o like aí pra nós O like é muito Então me motiva mano Me motiva mesmo Partiu 100 mil Me segue no Instagram Valeu e Fui 27 hearts beat E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.